Atenção, o prazo para justificar a ausência nas eleições de primeiro turno termina amanhã. Perdão provisório para imigrantes autoriza pedido de green card para imigrantes fora de status. Debate sobre quais imigrantes devem ser deportados do país chega à Suprema Corte. Casa Branca planeja aplicar sanções a responsáveis pelo desmatamento na Amazônia Brasileira. E tem reportagens sobre a puberdade cada vez mais precoce nas crianças. Pesquisa indica que meninas estão entrando na puberdade em média com oito anos. Então é fundamental que isso seja investigado e tratado. Olá, boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com um aviso importante para a nossa comunidade. Os brasileiros que moram no exterior e não votaram nas eleições presidenciais estão aí na contagem regressiva para justificar o voto. Pois é, o prazo para se justificar o primeiro turno termina amanhã, gente, dia 1º de dezembro. Já quem não votou no segundo turno, o prazo vence no dia 9 de janeiro. Para fazer a justificativa é muito simples. Basta acessar o aplicativo e-título, que pode ser baixado normalmente nas plataformas Google Play e Apple Store. Também pode ser feita a justificativa pelo site justifica.tse.jus.br. É preciso anexar uma documentação que comprove o motivo que impediu a pessoa de ir às urnas no dia da eleição. Vale lembrar que cada turno conta como uma eleição. Então é preciso justificar o primeiro e o segundo dia da votação de forma separada. Quem não justificar a ausência nas eleições de 2022 vai pagar uma multa referente a cada turno que será calculada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E olha, atenção, os eleitores que não justificarem dentro do prazo vão ficar impedidos de emitir documentos como o RG e o passaporte, por exemplo. Bom, agora uma boa notícia para os imigrantes indocumentados aqui no país. O governo estuda acelerar o perdão provisório, uma medida que beneficia um grupo específico de imigrantes. Você já ouviu falar dessa medida? Pois é, olha, o perdão provisório se aplica somente para indocumentados que possuem parentes imediatos com residência permanente ou cidadania aqui no país. Esse perdão reduz o tempo que os imigrantes precisam esperar para receber o green card. Normalmente, a pessoa que está fora do status migratório pode requerer o green card, desde que possua um cônjuge, pais ou filhos com cidadania ou residência permanente. O problema é que, nesses casos, o governo americano determina que o solicitante volte ao seu país de origem para esperar o processo de legalização, que pode demorar meses ou anos. O perdão provisório foi criado justamente para ajudar esse grupo de imigrantes indocumentados que entrou no país e perdeu o status ou que cruzou a fronteira sem documentos. Desde 2013, o pedido de perdão passou a ser feito no território americano, antes do imigrante sair de dentro dos Estados Unidos. Uma vez concedido, ele leva o documento para ser apresentado ao processo de legalização no país de origem, na entrevista no consulado americano, e assim receber o perdão definitivo e poder voltar ao território americano. A ideia agora é acelerar esse processo ainda mais, diminuir o tempo de espera e a separação entre os familiares que vivem nos Estados Unidos e o imigrante que busca o visto e a legalização. Vale lembrar que o perdão provisório não se aplica a quem enfrenta processo de deportação ou criminal, como infrações, fraudes, falsidade ideológica e outros crimes. E olha, ainda falando de imigração, os desafios das políticas da administração Biden estão neste momento sendo discutidos na Suprema Corte aqui do país. O Tribunal Superior dos Estados Unidos está questionando a capacidade da Casa Branca de priorizar quais imigrantes deveriam ou não ser deportados. As políticas de imigração de Biden têm sido criticadas pela população. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos moradores do país não acredita que a Casa Branca esteja lidando bem com a crise na fronteira. Agora, o assunto chegou na corte mais importante do país. O Supremo discute os desafios levados por dois procuradores-gerais de dois estados republicanos, o Texas e a Louisiana. Os procuradores afirmam que o Departamento de Segurança Interna está ignorando as regras da Lei Federal de Imigração desde que o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mejorcas, publicou um memorando no ano passado. O documento teria alterado a Lei Federal de Imigração e definido novos parâmetros para prisão, detenção e deportação de pessoas que chegam aos Estados Unidos de forma ilegal. Fontes revelaram à rede CNN que o Tribunal Superior estava considerando três questões separadas dentro do caso. Mas até agora não há nenhuma informação de decisões que podem afetar a aplicação de leis de imigração aqui no país. Depois do intervalo, a gente fala sobre o anúncio de que os Estados Unidos querem impor sanções a pessoas e empresas responsáveis pelo desmatamento da Amazônia brasileira. E tem também uma reportagem especial sobre a puberdade precoce. Um estudo mostrou que as meninas estão menstruando em média com oito anos, o que pode provocar consequências graves para essas garotas. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Os Estados Unidos anunciaram que devem punir os responsáveis por desmatar a Amazônia brasileira, segundo informações da agência Reuters. Fontes teriam dito a agência, uma das maiores e respeitadas do mundo, que a Casa Branca pensa em aplicar sanções com base na lei Magnet Sky para ampliar o combate às mudanças climáticas. Através dessa lei seria possível congelar quaisquer ativos dos infratores e impedir norte-americanos e empresas daqui do país de lidar com os indivíduos ou entidades sancionadas. De acordo com a Reuters, a aplicação de penalidades a criminosos ambientais representaria uma grande mudança da estratégia dos Estados Unidos com relação a esse assunto. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, de janeiro a outubro deste ano, o desmatamento da Amazônia brasileira foi equivalente a mais de seis vezes a cidade de São Paulo. Isso teria sido o pior acumulado dos últimos 15 anos. Ainda segundo a Reuters, além do combate ao desmatamento, os Estados Unidos também poderiam punir os responsáveis pelo garimpo ilegal. As investigações do governo norte-americano para identificar os infratores já teria até começado. E olha, mais de 50 milhões de aves morreram nos Estados Unidos só neste ano por causa de um surto de gripe aviária. As mortes de galinhas, perus e outras aves representam o pior desastre de saúde animal norte-americano, superando inclusive o recorde de 2015. O surto de gripe aviária deste ano é o mais mortal da história do país, como mostram dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Foram 50 milhões e 54 mil mortes. As aves foram infectadas pela gripe aviária e abatidas em granjas para se tentar controlar a propagação do vírus, que é altamente contagioso. As aves transmitem a influência aviária por meio de fezes, penas ou contato direto com os animais contaminados. A perda de lotes de aves fez com que o preço dos ovos e dos perus atingissem recordes neste Thanksgiving. O surto nos Estados Unidos começou em fevereiro e atingiu o setor avícola em 46 dos 50 estados do país. A Europa e a Grã-Bretanha também estão sofrendo com as piores crises de gripe aviária da história. Agora a gente fala de puberdade. Um estudo apontou que desde os anos 70, a cada década vem diminuindo em três meses a idade de menstruação das meninas. Olha, a média hoje é que elas menstruam em torno de oito anos de idade, o que pode gerar consequências físicas e psicológicas graves para essas meninas. A definição de puberdade segue a mesma há décadas, mas suas características têm sido ajustadas de acordo com os tempos. Hoje, por exemplo, é perfeitamente normal que uma menina experimente a primeira menstruação aos 10 anos de idade. E já está estabelecido que a idade da puberdade nas meninas diminuiu em três meses a cada década, desde os anos 1970. Ainda assim, o número de casos de puberdade precoce preocupam os médicos. O que a gente define como puberdade precoce é quando as mamas iniciam antes dos oito anos ou as meninas menstruam antes dos nove anos, nove anos e meio. Isso é precocidade. Junto com isso, tem também a condição da criança estar crescendo de forma acelerada. Então, esse é o conjunto que a gente utiliza para definir o que é puberdade precoce. A discussão sobre a puberdade precoce e seus perigos vieram à tona depois que o caso de uma bebê australiana ganhou as manchetes do mundo inteiro por ter menstruado aos nove meses de idade. O diagnóstico da menina aconteceu em 2020, mas só agora a família falou a respeito. Quando uma criança pequena tem uma puberdade, e eu digo pequena, vamos considerar assim, antes dos seis anos, é obrigatório que a gente investigue uma patologia, uma doença, ou um tumor do sistema nervoso central, ou um tumor de ovário, ou um tumor na suprarenal, então é fundamental que isso seja investigado e tratado. Agora, vamos supor, não encontro nada. A gente, considerando a idade e o prognóstico, a gente, com menos de seis anos, vai ser obrigado a tratar. Foi o caso da garotinha australiana, que ainda hoje passa por acompanhamento médico para pausar a puberdade antes do tempo. Embora os médicos não consigam apontar uma única causa para o aumento no número de casos de puberdade precoce mundo afora, sabe-se que a obesidade desempenha um papel importante neste quadro clínico, tanto entre meninos quanto entre meninas. Excesso do tempo de tela e falta de exercícios físicos são outros fatores que colaboram para esse mal cada vez mais comuns nos consultórios clínicos. A puberdade precoce gera preocupação entre médicos e educadores, porque implica em diversas mudanças na vida da criança, impactando seu desenvolvimento físico, emocional e até social. A gente tem uma certa preocupação, porque a gente sabe que quando a puberdade vem mais cedo, ela vem trazendo tudo, um risco maior de uma sexualização mais cedo, são crianças que são mais propensas a algum tipo de violência sexual, assédio sexual. Então é essa a nossa preocupação nesse sentido. A grande implicação é a baixa estatura. Você perde o crescimento, normalmente fica com uma estatura abaixo do que era esperado, abaixo do padrão familiar. Então, às vezes, são aqueles pais que têm uma estatura mediana e aquela criança vai ficar com uma estatura bem abaixo. E a gente sabe que isso acaba interferindo, né? Socialmente acaba tendo uma interferência muito grande, principalmente quando você foge do padrão da família. A puberdade precoce é mais recorrente em meninas, mas meninos não estão livres desses casos. Para ambos os sexos, porém, a recomendação de cuidados é exatamente a mesma. Os pais precisam ficar atentos aos primeiros sinais de mudanças corporais na menina. Normalmente, o aparecimento das mamas e o acompanhamento. Principalmente, você fazer aquela rotina pediátrica é sempre muito importante. Porque você levando sua filha todo ano ao pediatra, você consegue ter uma avaliação boa de qualquer mudança. E ficar atento no momento do banho, quando a criança estiver nua, que você observar, se você está vendo que está aparecendo pelinhos, as mamas, principalmente, que chamam mais atenção, um pouquinho antes do tempo. Normalmente, é comum que as mamas possam aparecer a partir dos 8 anos de idade. Isso não é considerado uma puberdade precoce. Se ela aparecer antes dos 8 anos, aí já chama mais atenção. Aí, o ideal seria levar no pediatra, no endocrinologista ou no ginecologista para poder fazer essa avaliação. No próximo bloco, a gente conta os detalhes da viagem de uma delegação da Casa Branca ao Brasil para se encontrar aí com Bolsonaro e Lula. A gente fala também sobre o aumento de feminicídios no mundo. Um levantamento mostra que hoje, a cada hora, cinco mulheres são mortas por pessoas próximas a elas. A Casa Branca confirmou que, na semana que vem, uma delegação do governo dos Estados Unidos vai até o Brasil. Participam dessa viagem os principais assessores do governo Biden, entre eles o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Os integrantes do governo norte-americano chegam ao Brasil no dia 5 de dezembro, quando se encontram com a equipe de Lula, que faz parte do governo de transição. É um encontro também aí com o presidente eleito, também está sendo programado. Na agenda também há o encontro com autoridades do governo Bolsonaro, mas não foi divulgado quem estaria nessa reunião. Em pauta, nos encontros, estarão temas bilaterais importantes entre os dois países. A expectativa é de que a Casa Branca consiga se aproximar mais do Brasil daqui em diante. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de uma coisa bem mais séria, gente. A gente vai falar de feminicídio. Um levantamento da ONU mostra que, no mundo, a cada hora, cinco mulheres são mortas por familiares ou parceiros. Olha, apesar dos números assustadores e relatados pelas Nações Unidas, especialistas acreditam que a verdadeira cifra deva ser muito maior. O relatório da ONU quer chamar a atenção para a urgência de soluções que combatam a violência contra a mulher. Segundo a organização, no ano passado, em todo o mundo, cerca de 81 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente. Mais da metade, 56% dessas mulheres, foi morta por alguém de seu convívio próximo, como parceiro ou familiares. Para as Nações Unidas, os dados mostram que os lares continuam não sendo um espaço seguro para a boa parcela da população feminina. O maior número de feminicídios, segundo o relatório, aconteceu na Ásia. Em segundo lugar, vem a África. Depois, as Américas, a Europa e a Oceania. Somente no Brasil, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas em 2021. De acordo com especialistas, os lockdowns promovidos por causa da pandemia de covid-19 teriam contribuído para um ano particularmente mortal em 2021. Apesar dos altos números no mundo, a ONU estima que o problema é ainda maior e que as cifras reais devem ser bem mais altas. O assunto agora é infertilidade. Essa taxa vem aumentando drasticamente no mundo inteiro e preocupando os cientistas. Só para se ter uma ideia, o número de pessoas com problemas reprodutivos em todos os países aumentou 50%. A grande preocupação agora é com os homens. Os cientistas informaram que a taxa de fertilidade dos homens caiu 52% no mundo nos últimos 50 anos. Esse resultado foi baseado em dados de análises de sêmen nas Américas, Ásia, África e Europa. Os especialistas dizem que os dados não são conclusivos, precisam de mais estudos. Mas se essas descobertas se confirmarem, isso mostra um declínio que pode afetar, e muito, a reprodução humana no futuro. Os médicos dizem que o estilo de vida, o estresse, a má alimentação, pouco sono e vícios, como tabagismo e bebida, podem ter forte influência na fertilidade mundial masculina. O aumento da infertilidade se dá pelo estresse, pelo cotidiano que a gente está vivendo. Também houve um aumento de casos de homens para o homossexualismo, que também tem fator cultural, tanto que o próprio aumento vem de forma significativa mostrando isso. Então, essa infertilidade vai causar diminuição e também essa cultura LGBT+, faz com que a pessoa acabe tendo menos filhos. E, por mais que adotem crianças, se você tem um público maior que não tenha filhos, quanto maior esse público for, menor chance de terem crianças para serem adotadas. Já entre as mulheres, além desses fatores, somam-se ainda outros critérios, como o empoderamento feminino, nível educacional, carreira e alto custo de criação de filhos. Na década de 50, a média global de nascimentos era de 5 para cada mulher. Agora é de 3. Vale lembrar que a taxa de fertilidade é diferente da taxa de natalidade. A fertilidade envolve nascimentos em casais em idade reprodutiva. Estima-se que, globalmente, 48 milhões de casais sofram de infertilidade hoje em dia. Cerca de 9% dos homens e 10% das mulheres entre 15 e 44 anos relatam problemas reprodutivos. A Coreia do Sul é o país com a menor taxa de fertilidade do mundo. O número de filhos que a mulher terá ao longo da vida é de 0,81. Nos Estados Unidos, a média é de 1,6 filhos. No Japão, é de 1,3. Já os países africanos lideram o ranking de fertilidade. São as mais altas do mundo, com as mulheres tendo, em média, 5 a 6 filhos. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma inundação que aconteceu em uma cidade de Massachusetts depois que um duto estourou. E a gente faz um giro do tempo mostrando como diferentes partes do país estão sofrendo com fenômenos como tornados, chuvas torrenciais e neve pesada. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. Já voltamos e para falar de um susto em Massachusetts, na cidade de Lowell, onde moram muitos brasileiros. Um duto de água rompeu da noite para o dia e inundou o bairro inteiro. Os moradores foram resgatados de barco. A Giovanna Locatelli tem todas as informações. Ruas e carros debaixo d'água. Este era o cenário em um bairro na cidade de Lowell, Massachusetts, depois do rompimento da tubulação de água. Equipes de resgate precisaram ir de casa em casa, de barco, para resgatar os moradores que ficaram ilhados. Segundo as autoridades, centenas de pessoas ficaram desabrigadas. O rompimento aconteceu por volta das três horas da tarde de segunda-feira. E o nível da água subiu rapidamente, inundando, além de ruas, alguns prédios também. Para receber os desabrigados, a prefeitura disponibilizou abrigos. Muitos brasileiros moram na cidade de Lowell e acompanharam a movimentação na manhã desta quarta-feira, num local onde tudo aconteceu. A empresária Raquel Menegaz, que mora em Lowell, acompanhou tudo. Como vocês podem ver, aqui foi o local do alagamento, segunda-feira em Lowell, Massachusetts. E a equipe já está aqui trabalhando de maneira rápida para que as famílias e o comércio da região possam voltar a operar normalmente, de maneira mais rápida possível. Agora a gente fala de tempo, porque partes diferentes do país enfrentam os mais variados fenômenos climáticos. Pois é, tornados, inundações, neve intensa e até erupção de vulcão. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e deixando vítimas fatais. No Mississipi, uma série de tornados arrancou árvores e destruiu pontes. Muitas casas também foram destruídas pela tempestade de tornados que atingiu o estado. Foram pelo menos 20 nesta madrugada. Este morador conta que correu com a família para uma espécie de bunker que construiu em casa. Assim, o tornado passou e todos se mantiveram a salvo. Tornados também se formaram no Alabama e na Louisiana. Mas no Alabama, os ventos fortes chegaram acompanhados de muita chuva, o que piorou a situação por lá. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no estado. Do outro lado do país, na costa oeste, pelo menos seis estados sofrem com a chegada de uma nevasca severa. Em Washington, a tempestade já deixa pelo menos 80 mil pessoas sem energia elétrica. Estradas foram fechadas devido ao aumento no número de acidentes. Em Seattle, deve cair até 3 polegadas de neve até amanhã à tarde. Em Minnesota, o governo já declarou situação de emergência por causa da nevasca. Em Mineápolis, o acúmulo de neve passa de 9 inches. No Havaí, a preocupação é com o Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo que entrou em erupção no domingo e segue em atividade. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o fluxo de lava está aumentando. Com isso, muitos residentes já estão procurando por abrigos, fugindo das regiões próximas do vulcão. Para muitas pessoas, a erupção, que não acontecia há quase 40 anos, foi uma surpresa. Bom, vamos então agora dar uma olhada na previsão do tempo para ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 32 graus. Tempo encoberto também em Nova York. Washington, máxima nessa região de 45 graus. Orlando e Miami, Orlando, tempo encoberto. Chuva em Miami, com mínima de 74 graus. Em Dallas, sol entre nuvens, mínima de 48. E Houston, sol forte, máxima de 60, Evelyn. Agora a gente chega lá em Washington, em Seattle, onde está fazendo frio, gente. E vai chover com neve, mínima de 23, olha só. Em São Francisco, previsão de bastante chuva ao longo do dia. 52 de máxima em Los Angeles. Tempo encoberto, Las Vegas também. Nessas duas regiões, a máxima fica em torno de 60 graus. Bom, e antes de encerrar o jornal, a gente traz um alerta para a nossa comunidade, ainda mais agora, nesse período de festas de final de ano. Pois é, olha, estudiosos de vida marinha alertaram que tubarões brancos estão migrando para a costa da Flórida, um importante destino turístico de férias. Os tubarões brancos migram para a Flórida neste período do ano em busca de águas mais quentes para passar o inverno. O problema é que o número desses predadores vem aumentando significativamente. Os cientistas dizem que por causa do aquecimento global e do aumento da temperatura das águas do mar, os tubarões estão expandindo seu território e ocupando áreas mais próximas das areias, onde ficam os turistas. A fundação Oceart consegue monitorar a rota desses animais através de etiquetas eletrônicas acopladas às barbatanas. Segundo os estudiosos, a Flórida é o local onde os tubarões adultos de cerca de 3 metros e meio passam o inverno. As Carolinas são onde eles acasalam. As águas dessas regiões também servem de berçário no inverno. Long Island, New York, é o berçário de verão. A novidade é a descoberta da Califórnia como novo berçário desses predadores. Os tubarões brancos não costumam atacar seres humanos, mas às vezes eles confundem as pessoas por falta de visibilidade em águas turvas. Só no ano passado foram registradas 73 mordidas de tubarões brancos no mundo. Os Estados Unidos lideram esse ranking. O Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês então amanhã às sete e meia da noite. Como vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vem aí os últimos capítulos da temporada número 5 da série Reis. Até amanhã, gente. Até amanhã.